Olá, queridos amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Silverino Kiel, diretor do IAG. Bom, e gostaria de fazer um convite especial. Sabendo que, nos últimos dias, uma das principais características dos inimigos da cruz de Cristo seria dirigir e violar a consciência daqueles que querem desfrutar de liberdade religiosa, decidimos discutir esse assunto em um podcast. Eu, o pastor Benjamin e o pastor Joeli, nós abordamos amplamente esse assunto com diferentes situações, analisamos alguns casos e tentamos mostrar até onde nós podemos ir como indivíduo, como instituição, sem violar a consciência do meu próximo. Vale a pena assistir porque nós sabemos que liberdade de consciência é um assunto que nós devemos batalhar para que seja respeitado e nós mesmos temos o privilégio de desfrutar de liberdade de consciência. Então, esse podcast vai estar indo ao ar domingo, dia 7. Se vocês puderem estar compartilhando, deixando o seu like, deixando inclusive o seu comentário, indicando temas que você gostaria que nós estivéssemos discutindo em um podcast. Agradeço pelo carinho, agradeço pelo apoio que vocês têm dado ao nosso trabalho e até o nosso encontro domingo. Eu estive pensando alguns dias atrás, né? Nas escrituras me dá a impressão de que o livre-arbítrio humano, ele difere substancialmente do livre-arbítrio dos anjos. É algo assim que talvez exigiria mais tempo para nós analisarmos, mas veja. Deus disse para o diabo, não mata Jó. E o diabo obedeceu. Deus disse para Caim, não mata Abel. E Caim matou Abel. Uau! É verdade. E em vários trechos nas escrituras, a gente percebe que, por exemplo, Miguel chega para Satanás e diz, o Senhor te repreenda. E Satanás se afasta. Jesus chega para os demônios e determina o que eles devem fazer. E eles obedecem. E o homem, por sua vez, se volta contra Deus. Fazendo uso do seu livre-arbítrio, da sua própria vontade e da sua consciência, ele, via de regra, porque não é nenhuma exceção, via de regra, o ser humano em geral. Usa essa liberdade que lhe foi dada contra o próprio Criador. Isso é bastante constrangedor. Para ser, muitas vezes, pior do que um demônio. Isso é bastante constrangedor. Eu li no História da Redenção, e quando eu li eu fiquei bastante, assim, impactado. Ellen White disse que quando Satanás odiou o primeiro casal, na sua pureza e santidade, ele hesitou em levá-los à queda. É. Ele percebeu que estava diante de algo muito puro. Só que o ser humano hoje, ele é capaz de abusar sexualmente de um bebê, aparentemente sem nenhum peso na consciência. Fazendo o mal deliberadamente. Mal, é verdade. Então, é estranho pensar que parece que o ser humano está pior do que Satanás. Exatamente. Exatamente. Ou, as pessoas possuídas de Satanás, fazendo coisas que ele, numa esfera angelical, não poderia fazer sem o homem. Então, homens endemoniados, fazem isso com o bebê. Não que eles não tiveram participação, eles tiveram uma abertura. Mas é como se Satanás, numa extensão agora pelo homem, faz atrocidades como essa. No sentido de, eu não quero, eu até falei de homens sendo piores do que o demônio, mas é a mesma coisa da gente pensar em ser melhor que Jesus. Não tem como ser pior que o diabo. Não tem como ser pior que o diabo. Ele é o pai da mentira. Ele vai ser o responsável por todo o pecado que o povo de Deus cometeu. Não no sentido de substituição, a gente sabe disso no aspecto aí do juízo. Mas não argumentar a tal ponto de aliviar um pouco para o lado dele, entendeu? No sentido de que talvez a obediência dos demônios não seja comparada a uma obediência que você presta ao Senhor. Ela não é voluntária. Exato. Esse é o ponto. A sua obediência é voluntária. A deles não é voluntária. É no sentido assim. Eles não conseguem ir além daqui. No sentido, Deus colocou um limite. Essa parede é o limite. Nem se você quiser, você vai. Então não é porque você ficou desse lado que, nossa, Jô, ele obedeceu. Porque ele não passou para o outro lado. É porque você não consegue passar para o outro lado. Então a obediência... O diabo não tem como fazer ninguém pecar. Ele não tem como... Isso. A obediência em relação a Jó. A obediência de Satanás não é no sentido... Amorosa, voluntária. Ele podia, mas não fez. Sim. Não, Deus colocou uma parede. Daquela parede ele não passa. Sim. É nesse sentido. É diferente de uma obediência humana. Sim. Então, tanto a obediência humana quanto a rebelião humana estão no escopo de uma amplitude superior dos anjos, nesse caso. Porque a nossa obediência é voluntária, amorosa, conscienciosa, mas a nossa rebelião também pode extrapolar limites que, mesmo os anjos caídos, não podem mais fazer. Então, não sei, são coisas que a gente começa a pensar e ver que o grande conflito envolve realmente algo muito grandioso. Esse assunto, esse assunto de liberdade de consciência, liberdade religioso, tudo que envolve liberdade humana, ela não é só algo bonito de se falar, mas é algo muito solene. Porque envolve parâmetros muito amplo. A humanidade, ao longo da história, produziu Hitler, produziu Mussolini, produziu Stalin, produziu todo tipo de criminoso, tiranos, ditadores. Mas também produziu homens como Pedro, Paulo, os apóstolos, os reformadores, os valdenses, etc. Sim. Então, Deus deu ao homem uma amplitude de possibilidades que pode produzir de monstros a heróis da fé. Isso é bastante. E um ponto aí pra gente, eu sei que avançaria um pouquinho pro fim, mas é tão gostoso estar aqui com vocês. Ficaria a noite toda, a madrugada toda. Mas um ponto que eu acho que é importante dentro da linha de raciocínio do pastor Jolie, que é mega interessante, eu entendo que a liberdade de consciência, ela só existe diante da ação de Deus. No sentido assim, Adão e Eva pecaram no Éden. Se Deus não tivesse intervindo em Gênesis 3,15... Depravação total do homem. Acabou. O calvinismo estaria certo, depravação total. Completamente dominado. Tinha que ter eleição e tudo. E acabou. Daí a gente teria que ceder ao calvinismo, né? Mas diante da intervenção divina, a liberdade humana foi restaurada e resgatada. Tanto que, se eu quiser resistir, eu tenho escolha, mas eu não tenho poder. Ou seja, eu posso escolher resistir, mas se Deus não me der poder, eu não consigo. Mas se Deus me der poder e eu não quiser, também não funciona. Aí que vem a nossa compreensão de que a salvação é um processo não de contribuição, mas um processo de cooperação do divino com o humano. E a vida de Cristo demonstra isso. A vida dos cristãos que venceram demonstra isso também. Ou seja, a partir da ação divina, eu posso enxergar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é uma coisa separada da ação de Deus, separada da graça. Ou seja, livre-arbítrio é tempo de graça. O fato de você abrir o olho hoje, livre-arbítrio. Liberdade de escolha. Hoje você tem que fazer escolhas. Desde coisas frívolas até coisas espirituais eternas. Então, a gente só pode entender a liberdade de consciência e de escolha dentro do escopo das ações de Deus e nunca separado disso, né? E a G. Juntos avançaremos.